o quadro é bom demais, ó tudo que a gente fez, o quadro é mais importante porque o quadro realmente dá pra você pontuar, sistematizar, organizar aquele pontinho ali que você tá dá um gancho o quadro é uma tecnologia fantástica olha que desgrama pronto dá um espaço pronto eu não uso tudo isso mas eu já sei que não vou precisar tão deslocado eu te agradeço tu pegou em pdf, não foi? tu pegou em pdf que você pediu em pdf é quase a hora podemos começar, galera? o tempo passa muito rápido muito rápido muito rápido é bom ver uma gente boa aqui do ano passado, hein? desse cantinho aqui da resenha só da folia da folia mudou de lugar, não foi? um pouquinho dá uma deslocada isso é interessante quem que tá aqui agora que não tava ano passado um pouquinho larga de sacanagem que não estava aqui é a máscara, né? que não estava que não estava não evoluou pronto beleza show de bola eu preciso bater um papo rápido com vocês antes de a gente começar a usar o volume 2 assim, ó quem já fez cursinho pra vestibular já fez o Enem algumas vezes tem que ficar atento pra alguns pontos deixa pra cá hum, legal também presta bem atenção olha só até o volume 2 a gente pode ir nesse ritmo que a gente tá trabalhando até agora conteúdo e exercício mas depois do módulo 3 se a gente ficar assim vocês perdem eu tô sendo bem claro com vocês e quem já fez o Enem sabe que essa pegada aqui de ficar conteúdo de gramática pra o Enem ele não é interessante notaram isso ou não eu tô falando, né? porque eu quero falar isso com vocês porque eu gosto de ser muito claro porque se eu ficar nesse ritmo aqui do volume assunto de gramática não sei o que é sintaxe pra mim é fantástico mas pra vocês é horrível porque o Enem não trabalha essa abordagem aqui e pra que serve isso? fundamento então a gente tem que pontuar o assunto e questões Enem então assim tá vendo? sintonia depois no volume 3 em diante não me cobre muito o módulo em si tá me entendendo, gente? ah, Roblin que as questões tais eu vou selecionar questões do volume pra vocês não perder o material é óbvio mas daqui é questão Enem tá claro pra vocês o que eu falei tá ok a gente tá combinando beleza? o que é combinado não sai caro, né? a gente combina a gente deixa tudo claro porque se a gente trabalhar assim vocês vão perder e eu vou ganhar dinheiro corrompendo vocês belezinha? promessa paga, né? dívida paga? tá lá? já tá lá a música eu mandei pro grupo aí o grupo do WhatsApp da gente é parecido vamos lá, vamos lá vamos lá que o nosso trabalho aqui é o tempo passa muito rápido tem alguém estudando ensino médio ainda? não tem? fazendo ensino médio ainda perguntei algumas vezes tem alguém que cumpriu ensino médio? ah, eu lembro que perguntei algumas vezes ah, eu tô terminando ensino médio ainda então meu espaço é aqui pronto e a galera de casa tá online já? pronto boa tarde pessoal de casa aí show de bola vamos lá na nossa pegada aqui gramatical bom tu pode colocar a música pra gente que tá aí no grupo vamos começar com essa música eu achei interessante e nosso assunto de hoje é um assunto só tipo de sujeito só esse assunto a gente vai trabalhar hoje de forma bem produtiva escuta aí pra gente poder trabalhar algumas ideias uns pensamentos deixar ela no viés gramatical direitinho aí pronto galera de casa abração ficaram quantos em casa? uns 20 não foi? eu vi duas listas mas não cheguei a contar quantidade interessante também em breve tá todo mundo aqui aglomerado tá carregando aí? vamos ver no grupo do do evolua o central de alunos enquanto nosso amigo coloca aí vamos começar nosso trabalho mais teórico aqui ó hoje nós só temos este assunto análise sintática esse é um assunto muito importante tipos de sujeitos na aula passada a gente viu tipos de predicados lembra? predicado predicado e predicado aquela tv antiga é o predicado nominal é simples dá apenas qualidade bonito feio alegre triste o predicado verbal é do movimento indica o que? ação correr namorar brincar estudar e o predicado verbo nominal é aquela tv mais moderna é smart tv tem mais funções ela é ação e também é qualidade porque eu começo com esse assunto porque ele é básico só tem três pontos agora quando chega aqui ó nós temos quantos tipos? seis tipos hoje nós vamos ver cinco porque um deles pertence às orações subordinadas é um passo a mais vai tocar a música? então a gente ouve a música a gente retoma a conversa no instante você de casa aí ó fica ligado hoje tá sem resenha no whatsapp mas o pessoal da resenha deve tá aqui né tô achando que ele tava um furdunce ouçamos como diz o pessoal aí mais formal caixinha de som legal uma dessa é top alguém conhece essa música pra sempre do Santos? alguém chega gosta? quem gosta do Santos aí? só pá né? às vezes não lembro o título né? eu também sou assim eu ouço lembro essa eu não conhecia não ouvia assim a gente vai trabalhar se não for tocar se ele me fala a gente toca o barco corinthiana aí gente né galera? corinthiana aí faz senão que ele já é São Paulo ele já é Bahia ah é verdade Rafa em domingo então foi tranquilidade tranquilo então aí é é a tecnologia ó perdeu domingo passado tá retado mas vamos lá deixa a música pra lá toca no final então pode ser? aí solta o slide também te ver algumas coisinhas aí você pode passar essa página que essa página inicial aí não você vai ficar de joelho aí vai qual é aqui? esse? ah tá agora assim o pdf ele recebe essa função pronto apaga a luz é melhor né? pra gente poder ver nossa vaquinha nossa lua é linda mande pra uma amiga sua essa foto aí gente lua sempre começa perguntando se há alguma dúvida a gente já tá conversando um pouquinho a gente vai adiantar um pouquinho isso aí é o que eu criei em relação a vocês não posso desistir desse pensamento ó não tá enquadrado não sei porquê mas aí problema não aqui a gente já discutiu agora os predicados essa página aí eu quero que vocês sabem memorizem decorem pensam reflita SOS o que significa SOS? tá vendo aí? pergunta mal feita resposta bem feita pra gente ó como eu mudei a pergunta pra gente SOS é o que? significado organização e sintaxe isso aí o tempo todo vai estar na análise sintática com vocês porque tem que ter uma organização da ideia do pensamento do sujeito do predicado e tem que ter as configurações sintáticas tá passando aqui aqui a gente já viu semana passada algumas telas são parecidas a gente já falou sobre isso aqui agora é o nosso ponto pegue sua canetinha abra seu pensamento aí relembra do seu terceiro ano segundo ano do ensino médio quem tá nesse contexto ainda talvez né tem que ano pronto já tá nesse assunto já viu pronto então você vai rever quando vocês pensarem em tipo de sujeito ó qual é o número que me dá na mente seis são seis tipos são seis pessoas são seis tipos essa frase aqui ó cicosos dá pra você decorar quais são os tipos de sujeito simples indeterminado composto e oculto são os quatro primeiros os quatro mais fáceis sujeito oracional e oração sem sujeito psicóticos dá pra você pegar essa ideia aí quando se fala em sujeito simples você fala em que? em quantidade de núcleos eu tenho apenas um único núcleo Robert Lam e se o núcleo for no plural influencia? se eu disser assim ó nós estamos alegres nós é plural né concorda? mas o sujeito é simples ou composto porque tem gente que atrapalha isso até porque simples se nós é plural o que importa é a quantidade de núcleos não o significado do núcleo quando fala composto você tem o que? dois ou mais núcleos aí é quantitativo de fato olha a frase ali do composto o menino e a menina chegaram começou a trocar sem colocar eles chegaram vai mudar alguma coisa? vai pode falar vai mudar o que? isso olha que coisa interessante continua a pluralidade concorda? mas muda o que? a referência sintática eu tenho a ideia de quantidade ainda são várias pessoas que chegaram eles chegaram elas chegaram só que eu tenho a pena do que? um único núcleo isso em redação influencia muito porque você vai escrever o texto e vai fazer com um termo o que? referente termo recorrente o menino e a menina chegaram eles não trouxeram a atividade ele se refere a quem? meninos e menino e menina eu acho que o mais interessante é o indeterminado isso aqui esse daqui em redação vocês devem ouvir o tempo todo ali ao falar porque normalmente se prega em redação o que? que o sujeito seja indeterminado tem três formas hoje a gente vai ver duas formas qual a forma mais fácil verbo verbo na terceira pessoa do plural ô Thiago falaram mal de você eu gostei do otimismo né falaram mal de Thiago e aí Lona falaram mal de Thiago olha quem falou qual é a resposta? ela falou que esse ano tá mais bonito então não entendi a frase aí só esse ano porque ano passado tava feio subtenso resenha então quando se fala assim falaram mal de você você sabe quem fez a ação? não sabe que aconteceu a ação o sujeito ficou o que? indeterminado por isso na redação é interessante usar esse sujeito porque você não se coloca no texto e fica um texto impessoal aí tem um que parece ó sujeito oculto dá uma olhadinha na tela ali veja a semelhança ou a diferença dos dois aí eu vou falar mas veja a diferença entre o indeterminado e o oculto e veja também semelhança dá uma olhadinha olha na tela aí galera de casa um abração pergunta interagem também eu pergunto a vocês daqui e de casa qual a semelhança do sujeito oculto para o indeterminado? semelhança pense na semelhança o que é que os dois tem de parecido que confunde muita gente que é normal oi? você só percebe conjugando o verbo estão escondidos no verbo semelhança é essa e qual a diferença? porque semelhança já sabemos e qual a pessoa? e o indeterminado é sempre a terceira do prevalece essa ideia porque se for um singular mas o si por exemplo precisa-se de mais trabalhadores é indeterminado terceira pessoa do singular mas tem o si o si aí indica indeterminação revisão boa para o ensino médio do ensino médio o sujeito inexistente eu acho que não precisa nem aula gente está fazendo um friozinho de quieta? não está? só de manhã é só dizer assim gente vai trovejar vai relampejar chove lá fora são ações verbais sim ou não? pensa aí pronto quando eu tenho uma ação verbal eu sou levado a pensar gramaticamente em um sujeito que pratica a ação concorda comigo? só que relampejar trovejar iluminar chover quem é o sujeito? quem é o sujeito dessa frase aí? um mundo? está vendo que já viu porque esses três aparecem juntos? ah não sujeito é o que? inexistente mas olha um detalhe aqui anota uma frase vou colocar aqui só para eu poder me organizar com vocês ele chove de raiva imagina ele chove de raiva se você é aquela pessoa que decora e eu não tenho nada contra decora você toma um alerta vai dizer assim poxa chove é o que? fenômeno da? aí você que decora vai dizer assim ah se chove afinal da ação da natureza que sujeito é? mas agora tem o seguinte que vocês aprendem na escola mas estava cochilando na hora quando o professor fala assim ou a professora fala assim que o sujeito é inexistente com a ação da natureza é sentido denotativo lembraram disso aí? sincero né? não lembro não mas ele chove de raiva esse ele chove aqui é denotação ou conotação? isso quer dizer que aqui é uma expressão poética imaginária então nesse contexto aqui mesmo eu usando o verbo de ação da natureza mais no sentido que poético filosófico comparativo imaginário eu posso ter um sujeito gramatical? sim ou não? vem aqui Robert Lange eu posso decorar? pode pode só decorar? não acho interessante porque se você decorou aqui você morre porque você vai chover mesmo em reprovação gente povo tudo cientista quando tem um medo bate na madeira eu não entendo essa ciência não mas é humano é resenha gente aqui essa abordagem alguma dúvida? pergunta fantástica você volta para a base qual é a base? eu tenho um núcleo? é simples eu tenho dois núcleos? é composto pensa aí você vai pronto só é oculto quando o que? os pronomes não estão na frase e uma coisa importante não é só o pronome você disser assim Pedro chegou atrasado vírgula trouxe atividade esse trouxe se refere a quem? na primeira frase é quem? sujeito Pedro na segunda frase Pedro está oculto simples é simples simplesmente ficou claro para você? ou ficou oculto? pode passar vai para isso aqui eu voltei está a briga pronto gente essas três frases aqui são as mais bobas e as mais terríveis possíveis por que será? ainda bem que a S está aqui o simples está assim os momentos marcantes do governo tiveram a participação de poucos deputados quem é o sujeito dessa frase que eu li agora? momentos está até delimitado é um núcleo só e se a frase a gente nem discute agora a segunda frase como é que é? quem é o sujeito? é oculto ou é simples? como está escrito aqui está o que? oculto mas se eu colocar o nós aqui vai ser o que? alguma dúvida aí? agora isso aqui todo mundo pratica mas na hora de analisar sintaticamente a gente se perde olha só alguém falou mal de Tiago Tiago, né? Cajaíba alguém falou mal de Tiago falaram mal de Tiago essas duas frases tem a mesma classificação? sim ou não? eu posso repetir alguém falou mal de Tiago falaram mal de Tiago estou no lugar certo o que mais? era isso que eu queria provocar em vocês porque assim quando se usa a palavra alguém você sabe que em praticação é bem gramaticamente falando obrigado eu tenho que ser mais claro gramaticamente falando eu uso a palavra alguém na escrita eu denoto quem falou quem praticou a ação não porque alguém é o pronome o que? indeterminado a minha pergunta é o seguinte nessa frase aqui eu tenho sujeito simples como está aqui na lista ou é indeterminado? fico na dúvida porque pode perguntar perfeito lembra do SOS? sentido organização e sintaxe você tem que pensar isso o tempo todo porque aqui apesar do sentido ser indeterminado não está escrito alguém a palavra alguém que sujeito é e pronto se eu disser alguém se eu disser ninguém se eu disser nada ou tudo para a gramática eu escrevi sujeito simples beleza? quando é que eu vou ter o indeterminado? está do outro lado ali tem três formas a gente vai ver duas hoje a primeira forma que vocês usam mais em redação eu acho terceira pessoa do plural arrombaram o cofre da escola esta noite quem arrombou? isso eu não sei aí alguém disse uma coisa interessante aqui ou você não sabe ou não quer declarar é assim que está escrito na gramática quando a gente fala assim ah indeterminado é porque eu não sei não eu posso saber mas na hora de escrever de falar eu não vou declarar quem fez vai que é um brother meu que está no mundo do crime e roubou lá o banco roubaram o banco foi fulano não essa é barão não rouba não aí só trabalha com bitcoin então arrombaram fizeram que sujeito é esse indeterminado gente já tem alguma dúvida tá tranquilo segunda fórmula de hoje gente eu creio que essa aqui vocês usam muito na redação de vocês me diz que sim ou não essa terceira fórmula aqui essa segunda fórmula vocês usam muito na redação porque vocês usam me fala só para a gente poder dialogar eu gosto de gente assim é tão bonito esse item 2 aqui essa fórmula aqui de usar o sim isso a colocação pronominal perfeito é porque nunca se começa a frase com o pronome oblíquo nunca nunca aí no caso vai ser a a ínclise é mas um detalhe interessante é ninguém fala só um negócio informal olha agora outro ponto importante porque vocês usam isso aqui na redação de vocês por causa da impessoalidade gramatical para não usar eu ou nós você usa o que terceira pessoa que vai ser quem indeterminada por isso vocês usam em redação ou na primeira fórmula ali ou na segunda que são as mais práticas tudo bem gente suave como a nave não está passando por que será eu estou será que está me ajuda então aqui ficou meio estranho aqui olha eu estava no whatsapp e aí na escola apareceu essa frase analisa para mim essa frase essa aqui analisar o que sujeito gramatical é o nosso único assunto de hoje que sujeito é esse aí você é de casa também pensa mais um pouquinho continua pensando não faz eu ficar triste não já melhorou já me deixou alegre o pessoal fica vexado para responder olha só quando eu escrevo a forma pode ser tudo pode ser nada pode ser alguém pode ser ninguém eu sei que são problemas o que? indefinidos ou ali interrogativo concorda? porra beleza eu não vou dizer nada só dizer que sim mas olha só não confunde vocês sim ou não porque você lê a palavra não sabe que em praticação e vai chamar de que? indeterminado semanticamente mas se eu escrevi é determinado o que? simples porque é uma palavra só qual a resposta que me interessa naquela da escola? esse composto eu acho que mais básico os governantes e prefeitos participarão de um congresso quem participarão? vocês conhecem o X9? a expressão? muito aqui na turma não tem não não imagina o Evolu é selecionado em tudo na beleza na riqueza na educação não acredito na gramática o X9 a nota aí é sempre o verbo sempre o verbo ele que vai indicar se tem ou não o que? sujeito eu faço posso deixar contigo um pouquinho? se cair já sabe o que paga, né? resenha bota na conta de AS bota na de Tiago gente toda vez que você quiser descobrir o sujeito pergunta quem ou o que? perguntar sempre ao verbo aí eu pergunto a vocês pelo fato de perguntar eu vou achar o sujeito? vai eu tô perguntando pra vocês pensarem você não pode decorar assuntos só tem que pensar que você pensou não você aprende mais vai vou perguntar de novo não vai a ameaça muda de resposta toda vez que eu pergunto quem ou o que é o verbo olha a pergunta eu vou encontrar o sujeito sim ou não? não ela não aguenta pressão não então vai falando que a gente vai pensando juntos lê pra mim essa frase aqui de novo esta aqui esta lê de novo pergunta de novo qual é a resposta gramaticalmente? eu mesmo não não era essa a resposta não não oxe vocês concordaram nesse instante que a palavra quem era sujeito simples logo quem é a resposta dessa pergunta? agora eu fiquei preocupada e triste isso 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 sujeito o que? simples ou composto? ou indeterminado? pronto aí eu volto a minha perguntinha aqui pra vocês aprenderem a pensar o assunto toda vez que eu pergunto toda vez que eu pergunto ao verbo quem ou o que eu vou encontrar o sujeito sim ou não? lembra da galera de casa? ou é? desculpa a galera de casa um abraço pra vocês eu amo vocês a distância abraço virtual abraço virtual tem alguma pergunta aí meu patrão? ah é mas é um dia eu chego lá nesse nível estamos voltando aqui galerinha eu perguntando quem ou o que eu encontro sujeito sim ou não? não nem sempre porque o sujeito pode ser oculto e pode ser indeterminado ou o sujeito inexistente que eu não vou encontrar um sujeito só encontro quando quando é simples ou quando é composto cuidado com a perguntinha pra você pensar bem o assunto pode passar a tela aí meu patrão o pessoal de casa zanga não passa a tela pra mim mas deve ganhar um bocado né? um bocado de trabalho eu não mexi eu só mexi só no botão pra ir aí esse é o mais fácil eu acho é o oculto como é que eu encontro o oculto? perguntando gente a pergunta sempre é essa aqui nem sempre eu vou encontrar é o que ou o que e pergunta quem a verbo ou a expressão verbal no caso do oculto tem eu tu ele nós vós não é isso? ou qualquer outro nome se eu dissesse assim ó Pedro chegou atrasado mas trouxe o prometido primeira frase quem é o sujeito? e na segunda frase? mas na segunda frase ele tá o que? na primeira frase tá explícito simples na segunda frase tá o que? ó pode ser nome de pessoas também aqui pode passar que isso é batata sujeito oracional a gente vai ver em orações subordinadas a gente vai terminar ali com o inexistente e a gente vai pra exercício exercício que fortalece a aprovação galera de casa fez o dever de casa? pode seguir meu patrão? aí nós já falamos sobre isso aí ó alguém aqui afiliado a partido político? alguém afiliado a partido político? sim ou não? eu sou 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 olha é uma assim que bomba né? religião política e outras coisas mais ali tem uma sigla partidária ó P anota ali P C B olha guarda essa sigla aí pra você ver uma coisa interessante vamos passar pensar agora no sujeito que é inexistente por que esse nome inexistente? não existe mas vamos pensar um pouco mais a ação vai existir? vai o complemento vai existir? vai só não existe o que? quem pratica a ação e quem vai ser esse sujeito? um ser que não existe a pessoa filosófica né? filosófica uma gramática filosófica na verdade toda a ciência é filosófica né? não tem como fugir da filosofia nem da história né? verbo haver tive semana passada o verbo haver indicando a existência ele tem sujeito? não há pessoas na sala há aprovações por aqui quem pratica a ação é um acontecimento então o acontecimento não tem um sujeito é sujeito que inexistente esse é um dos mais fáceis os verbos ser está fazer e haver na ideia de que? passando o tempo cronológico indicando o acontecimento você foca no acontecimento e não foca no que? na pessoa por exemplo ali está fazendo 32 graus a sombra não sei como é que está aqui mas se eu indico só a parte climatológica quem é o sujeito? quem é que está fazendo? está acontecendo o acontecimento é que é então não tem sujeito focou aí? gente é melhor presencial ou a distância? é melhor presencial ou a distância? você em casa venha 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 cadê nós estamos aí aqui não eu estava seguindo e você voltou aí fenômenos da natureza mas cuidado só com o sentido literal porque esse sentido poético você pode ter o sujeito imagine só fulano beltrano que o pessoal fala assim trovejou de raiva ou de alegria esse trovejar é meteorológico? não é figurativo então quem é o sujeito? fulano ou beltrano então cuidado com o sentido anoitece mais cedo no inverno que é um fato quem é o sujeito de anoitece? quem pratica a ação de anoitecer? porque isso acontece mas se alguém disser assim poeticamente ele anoiteceu na minha vida anoiteceu na minha vida aí você pode ter ideia de problema você é aluno de Carla mesmo bom as expressões passa de chega de basta de receber elas também não tem sujeito olha as frases aí passa de meia noite quem é que passa? não é um acontecimento é a ação da natureza basta de preocupação chega de choro tudo isso aí não tem sujeito é apenas a informação a ação em si Robert Lange isso pra mim serve em redação? sim ou não? pensa em redação nesse conceito aí porque essa competência é uma pensão na gramática na redação isso serve ou não pra redação? quando é que eu escrevo essas expressões na redação? pra que eu vou escrever assim? pra focar na ação e não em quem pratica a ação eu foco no assunto no conteúdo no acontecimento e esqueço quem pratica aí foca no assunto cadê a frase minha linda? aí ó chega de choro menina o rapaz seu nome é? olha o que aparece ali ó o que que apareceu? muda muita coisa em gramática lembra de sentido organização e sintaxe menina você acertou é chamado de um elemento fora ele é um elemento extra ele é um elemento à parte é chamado de acessório usa se quiser é menina cala a boca como é que é? não uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa elas se parecem olha só preste bem atenção seu nome é? Bia Bia ou Bia siga me antes toda vez que eu falo com alguém eu tenho votativo falar com alguém não é falar de alguém olha só Bia fez uma pergunta eu falei com você ou de você? comigo de mim é ansiedade é ansiedade é ansiedade quando você fala de alguém preste atenção é o sujeito quando você fala com alguém é votativo e pronto entendeu Bia? entendeu galera? isso é votativo agora galera chegou eu falo dele eu não falo com ele então cuidado com falar de e falar com muda tudo e a vírgula ó tá sempre no votativo era isso que eu falava? que massa né? pode passar? isso aí a gente já comentou semana passada vamos resolver questões que horas é essa aí? são seis horas e cinco minutos retado conversa com vocês é boa eu não sei meu relógio tá horrível gente dez minutinhos ó veio essa questão aí pra gente discutir são quatro apenas questões a gente segue o que eu queria pra hoje fora as questões já foi vencida ou melhor foi vencido por concordância aí galera de casa tá quietinha hoje o pessoal que conversa tá aqui ó tô daqui lê com calma ó o TRL do lado ó mas anota no seu caderno não tinha que você anotar não anotação é uma coisa assim antiga mas ajuda muito tem dois aí que se parecem muito eu acho que vocês ficaram na dúvida entre X e X só uma já riscou nela galera de casa já sugeriu alguma resposta aí galera de casa tá quieta hoje Thiago só lá não tem que ficar em casa vocês dois que aí vocês movimentam lá o grupo alguém colocou no chat é a derrota brincando com eu vi eu lembro é é botou assim é a derrota falei olha criatividade da menina qual a resposta gente eu ouvi a resposta certa tô contente eu ouvi a resposta certa qual foi a resposta certa a gente vai ver agora a frase tá assim chama vamos pro enunciado assinale o sujeito do verbo ó ó atenção aqui assinale o sujeito do verbo fojar então você foca no que tá próximo dele agora cuidado uma coisa SOS significa o que? sentido organização e sintaxe tem gente que se perde nessa letra aqui ó na letra O de organização nós só temos duas organizações gramaticais ou é a ordem direta ou é indireta as provas caem mais a direta ou a indireta a indireta porque é mais difícil chama a atenção das pessoas atentas vírgula cada vez mais intensidade né o quanto se forjam ó seu foco aqui é o verbo nos meios de comunicação modelos de comportamento ao sabor de modismos lançados pelas celebridades do momento qual a qual verbo ou a qual expressão o verbo fojar se refere quem ou que é letra A B C D ou E eu me lembro que eu ouvi a resposta de algum lado aqui de algum cosmos é né pessoal de casa um abração pra vocês vocês estão fazendo muita falta eu vi eu vi B eu vi eu vi um monte de coisas a letra A tá assim meios de comunicação tem uma coisa perigosa ali perto é um olhar não é um critério com certeza agora outro olhar é o seguinte ó que classe gramatical é essa aqui quem lembra aí eu posso notar que classe gramatical é essa aqui ah não ah a pessoa podia ter ele lá ah então tá bom então é só essa palavra aqui e aqui dá pra ver é é é porque assim pra eu escrever fica melhor eu organizar pra vocês a ideia se eu falo só aí acaba sumindo também acho então olha só a palavra nos é que classe gramatical preposição aí você anota no seu bloquinho não existe sujeito preposicionado não existe então quem pensou ali né na letra 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 a esquece porque não existe sujeito com preposição não existe então você já deleta quem pensou letra b tá muito feliz da vida pelo seguinte letra b é resposta por que letra b é resposta quem pratica a ação de forjar justamente ó ali ó modelo de comportamento eles forjam tudo o processo que tá no texto eles que praticam a ação agora qual a questão aqui ó é a ordem da frase que a gente tá acostumado com o sujeito na frente é não você criou tranquilo mas o sentido ali é que em praticação na verdade são os modelos de comportamento eles que forjam a ação isso é eles que praticam a ação assim eles são sujeito com o natical tu ia falar o que? mas a letra b no dedo é a preposição hã? onde? na letra b na letra b mas mas cadê a preposição? aqui? não mas falei a preposição começando o sujeito não pergunte o que você quiser porque se você ficar com essa dúvida você vai levar pra vida toda não pergunte mesmo não se aveste não pergunte a boa gente alguma dúvida aí? bota a letra a próxima questão ah tá no tempo certinho quando invadir o espaço do próximo tem um o noturno né? dá um lindinho aí nessa questão 3 a gente se fala que é 2 minutinhos só galera de casa aí como é que tá? vamos botar é a derrota né? olha direitinho aí leio o anunciado com calma eu sinto falta de vocês meu educado eu sinto um bocado também a professora sentada é uma miséria e aí? já sabe a resposta? a primeira a primeira a primeira a segunda a segunda é o que é mas eu ouvi a resposta certa eu vi eu vi não sei de onde veio a resposta certa mas apareceu aqui vamos analisar um por um ali qual é a questão comparando-se as frases olha agora sinceramente a primeira frase ninguém teve dúvida não sem resenha de boa também se teve fala eu tive né? mas se teve você tem que dar uma estudada um pouquinho mais pra entender esse assunto que tá assim ó a população humana se aproxima da marca de 7 bilhões mas não tem né? você já elimina a parte da questão eu tenho no sujeito a população humana é a resposta completa sujeito simples ou composto? porque qual o núcleo ali? é a população humana é a qualidade e há também a qualidade são dois adjuntos adnominais que é o próximo assunto segunda frase pode deixar dúvida? pode porque já é mais pegadinho a gente deixou até próximas aulas compreender os princípios ecológicos não é isso a frase? pronto compreender é o sujeito é verbo apenas eu não sei eu não sei ele é verbo perfeito agora eu quero perguntar a vocês eu posso ter um verbo como sujeito da frase? eu posso ter um verbo como sujeito da frase? eu vou trabalhar eu vou escrever pra mim tá bom? só pra mim ó vou escrever só pra mim só eu escrevi pra mim não é pra vocês não viver é bom quem é o sujeito de viver é bom? aí eu respondi a minha pergunta eu posso ter um sujeito em forma de verbo pronto é chamado sujeito oracional que a gente vai ver com mais detalhes mas existe sujeito oracional que é o verbo que faz a função de sujeito qual a resposta então e já deu pra entender? a de amigos a de amigos sim 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 ia botar ia botar assim ó na sua redação na sua prova sujeito oracional aí você é por essa dedução ah show de bola mas o sujeito pode ser oracional tem que gravar essa informação ela pede pra ela assim algo eu vou repetir tudo algum ponto ela quer ah pronto ela tem que perceber o seguinte quem perguntou? não foi não foi no privado ali ah agora o privado aqui semana passada o privado não funcionou não aqui ficou ali né fica encarado então assim quem perguntou se compreender pode ser o sujeito é só pensar Bárbara ah eu lembro dela por sinal uma branquinha é por sinal o seguinte quando é que eu vou perceber que o sujeito é é oracional quando o verbo tiver função de sujeito gramatical como eu disse aqui na frase viver é bom o que é bom viver todo elemento que responder isso eu tenho como sujeito não entendi já eu falei assim que eu tô às vezes escrevo mas pra mim organizar o pensamento porque né praia o retalho essa luz aí depois de horas nas trevas então Bárbara presta bem atenção ó quando é que eu tenho um sujeito pra ser um elemento oracional essa frase aqui é um exemplo clássico viver é bom eu aplico as mesmas perguntas o que é bom viver viver que classe gramatical mas em que função ele está aqui isso tudo que responde o que e o que na função do sujeito eu chamo de sujeito como é um verbo sujeito oracional pronto isso essa perguntinha aqui é a chave entendeu pode seguir meu patrão aí você agora volta aqui falta só mais duas questões é cansativo também você liga desliga uma coisa você tem que fazer toda uma reinvenção né mas melhor é aprovação né próxima questão a gente só tem mais oi essa aí você vai respirar fundo quer dizer com máscara né dá um jeito de respirar bem fundo e pense o seguinte todas essas frases aí retirando o conectivo você vai mudar o sujeito gramatical aí você vai pensar até três minutos ela é mais elaborada assinale a alternativa em que a eliminação do pronome em destaque implica contextualmente mudança do sujeito você vai mudar aí o sujeito se tirar o se tá um foco aí importante para interpretar e para escrever também e a galera de casa não tá por isso eu falei que essa aí remete a você pensar um pouquinho mais vocês conseguem ler o material antes da aula deixa eu fazer isso presencialmente com vocês que as vezes eu falo a gente falava antes né vocês conseguem ler antes da aula é ideal que você tenha apenas uma leitura para você chegar na aula e aterrissar com os dois pés como é a pergunta aí se eu tirar o se vai acontecer o que a pergunta também que é importante focar na pergunta que talvez você saiba e a pergunta você não entendeu ainda então foque na pergunta mesmo que você que você vamos ser bem claros você entendendo a questão você vai avançar melhor no conhecimento uma coisa importante cuidado com a pontuação cuidado com a ordem da frase a gente as vezes estudou frases muito certinhas né João é meu amigo quem é sujeito? João não tem confusão nisso aí mas se você coloca uma vírgula né coloca um aposto coloca uma sintaxe maior aí você fica perdido então não sabe quem é o sujeito realmente vou prometer mais nada que eu tô devendo coisa do ano passado já paguei hoje então vou ficar um tempo sem prometer nada a ninguém dívida paga mas essa questão aí merece um elogio ó qual será a resposta certa dessa questão? eu não ouvi a resposta certa não bom já que eu vi outras eu ouvi a letra certa não sei se a pessoa compreendeu mas ela chutou certo porque chutar também acontece né né se fosse assim ai ai vamos começar de baixo? gente pra eu encontrar o sujeito eu tenho que focar em que primeiramente? eu tenho que focar no verbo eu tenho que focar no verbo sempre posso encontrar ou não mas ele é que é minha referência senão eu fico perdido na letra E cadê os verbos aqui pra gente analisar? vão vão que mais? delisando pronto se eu tiro o si aqui muda muita coisa no significado da frase? muda muito porque as vezes muda muito as vezes muda pouco as vezes muda nada não daí a pouco vão outras o que é que vem depois? tome cuidado lembra do vocativo? que alguém pensou que era o sujeito? então complica porque se eu coloco a vírgula eu tenho intervalo de informações mas o núcleo continua essas outras fazem o que? quem é o sujeito? se eu tirar o si vai mudar alguma coisa? já respondeu a letra E compreendendo já sabe que a E não é a letra D cadê os verbos? quem é que espicha? se eu tirar o si é que eu tinha espichando já compreendeu a letra C cadê a I? mas quem é que lembra? tira o si O ganhamos três questões B ou A? cadê o verbo na letra B? mas aí quem é que eleva? fala mais alto aqui uma uma que eleva se eu tirar o si muda nada agora lê a letra A mas aí pela lá você vai ter uma ideia mais forte letra A diz assim ali um ataviado ou dandir não sei ele é o que? é visto anota a frase assim um ataviado dandir ele é visto ele é visto se eu tiro o si aqui muda o sujeito da frase muda porque aqui agora passa a ser o que? complemento verbal porque esse si aqui é o pronome que é apassivador por isso que a letra A é a letra correta tirei o si entendeu tudo menos o A vamos ler a frase juntos ali vê tira o si já tira o si da frase aí ali vê quem vê vê ou vê ao eu tenho um complemento verbal concorda? só que o verbo ver não é transitivo direto? agora muda a frase para a voz passiva um ataviado dandir é visto se eu tiro o si aqui eu mudo o sujeito da frase porque aqui ele é o sujeito mas se eu tiro aqui vira o objeto direto por isso que é a voz passiva a voz passiva ou você tem um objeto liga a luz depois que eu vou escrever no quadro que aí vai ser melhor agora agora o quadro eu preciso eita tem alguém cochilando aí? que aí quando cochila quando há um negócio desse aí vou colocar uma frase diferente aqui eu tenho um objeto eu tenho um objeto só que essas três frases aí anota aí direitinho para a gente poder pensar as três nessa frase aqui como está? qual a função sintática de um menino? complemento verbal, objeto direto porque quem vê, vê algo beleza? função sintática objeto direto ok? vê-se um menino aqui agora esse menino vai ser o que na frase? o que aparece na frase diferente aqui? agora o verbo não é transitivo direto? essa frase aqui não é a mesma de cá só que com outra organização entendeu? agora o menino é visto então aqui aquele é sujeito e aquele é objeto então o se aqui representa o sujeito passivo por isso que a frase ali está certa porque tirando muda o sujeito ficou claro agora? galerinha para casa a sequência dois minutinhos deixa eu só parar aqui galera de casa um abraço saúde e paz para vocês chega aqui no quadro chega aqui no quadro até a próxima